Salve galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo pessoal trazendo mais um teste net incentivado aqui da Flux Exchange Fazendo seu primeiro teste net onde serão recompensados os participantes Uma recompensa de até 2 mil dólares e NFTs também Então vamos lá, eu vou deixar o link na descrição do artigo deles do Medium para vocês seguirem o tutorial Primeiramente você vai ter o link aqui para você entrar no canal do Discord deles Depois que você entrar aqui vai ter que fazer uma verificação, acho que é um capt Acho que é só clicar aqui no botãozinho e você já está verificado Ele já vai acessar aqui o Discord deles Tem uma mais importante sala de feedback, que é o final do teste net Você coloca seus prints aqui e o número de sua carteira Mas vamos lá, o que a gente precisa primeiro para fazer o teste net aqui Primeiro é entrar no canal do Discord que eu falei aí E você vai ter que conseguir o NFT Pass Reivindicar o seu... Conseguir não, reivindicar o seu NFT Pass Como é que você vai conseguir isso? É através aqui do conhecido site que agora mudou até de nome Acho que está aqui O Zilli, que era o antigo Crew 3, o chatinho Crew 3, muita gente não gosta Virou agora o Zilli e é através da Zilli que você vai conseguir esse passe de NFT Por exemplo aqui, vai ter uma missão que você vai se juntar a Quest para receber o NFT Pass gratuito Aí você vai fazer essa missão e já vai estar participando Se você fizer todas as missões aqui do Zilli, você também vai estar participando a mais prêmios ainda Então eu recomendo você, mesmo não gostando, fazer essa missão A tal da missão que você vai ter que fazer para conseguir o acesso a esse NFT Pass Que é esse aqui É aqui em outra plataforma também muito chatinha Que é a Quest N Você vai acessar aí, eu vou deixar o link também na descrição Vai seguir o Twitter, fazer umas tarefas de Twitter aqui Entrar no Discord da Flux, que você já vai estar lá Visitar a página, que é a página onde a gente vai fazer o teste net E indicar amigos, né O chato dessa plataforma aqui, galera Que você não consegue completar tudo se você não fizer aqui essa bendita aqui Tarefa de indicar amigos, né Pelo menos indique um aí Para você conseguir ter o acesso aqui ao claim, né Que acho que é um sorteio também para você receber esse NFT aqui, né O sorteio termina em 17 dias, né Serão quase 4 mil NFTs aí distribuídos, né Não é tão difícil então conseguir, né Tem um formulário para você preencher aqui quando você terminar o teste net Que é esse aqui, ó Também irei deixar o link aí Aliás, o link, eu vou deixar o link do Cast N aí E através do Cast N você vai acessar o formulário Que é esse link aqui, ó Certo? Vamos parar no formulário aqui Aí você diz que você É a sua experiência lá no test net, né Captura de tela Sugestões E coloque sua carteira, né Da Phantom Que nada mais é a carteira aqui da MetaMask, né galera Carteira que você vai fazer na MetaMask Quando a gente for explicar para vocês aí Como for fazer o teste net É nada mais nada menos Que a sua carteira na MetaMask Enviar, né galera Então basicamente a primeira parte aqui da O teste net da Flux É esse, né Você entrar aqui no Zeli Fazer pelo menos essa tarefa aí Que tem que fazer para conseguir Reivindicar aqui Ter a sorte de reivindicar esse NFT aqui E agora vamos lá para o teste net, né galera Também está lá no médium, né A tarefa do teste net Você vai entrar Através desse link aqui Você vai vir para o site deles Antes disso você vai ter que adicionar A rede da Phantom Test net A gente vai lá na conhecida Chainlist Marque aqui Incluir teste net Digite aqui Phantom É essa rede aqui, ó Phantom Test net Clique em Connect Wallet Sua carteira da MetaMask Aí vai abrir E você confirma aí Será conectado na rede Test net aqui Da Phantom, né Essa aqui Você vai precisar de tokens Test net da Phantom Para trabalhar aqui no test net, né galera Esse aqui também Vou deixar o link aí No primeiro comentário Test net aqui A falsa de test net da Phantom, né Como é que Você vai reivindicar aqui Bem fácil Estão atualizados aqui Por causa do Caption Você vai pegar seu endereço Da MetaMask, né galera Copia aqui Vem aqui no campo Coloque aqui o endereço Marque o Caption E request O test net FTN Parece que de 5 em 5 minutos Você pode vir aqui E clamar de novo, né Aí esses test net serão enviados aqui Para a sua carteira Chegou agora, viu Serão Acho que são 5 test net FTN Então vamos lá Para as tarefas, né galera Em vídeo com a hora tarefa Você também vai ter que clamar Uns tokens aqui na Na plataforma, né Da Flux Do test net Vamos conectar a carteira Com a rede da Phantom Eu escolhi MetaMask Pronto, conectei, né Conectei aqui a carteira Vamos precisar clamar os tokens Vem aqui em Client tokens, né Eu já clamei Não posso clamar de novo Vai ter um botão aqui Para você clamar Bem simples Clique no botão Já vai clamar aí os tokens Vai clamar o Aliás, já vem o botão Da falsa que eu mostrei Para vocês Do ftm test net E depois disso Vem para você clamar Cerca de mil O SD6 Para poder fazer o test net E finish, né Agora vamos para as tarefas Aqui Na plataforma, né Fornecer Liquidez, né galera Vai ter que fornecer liquidez Vamos lá em Pulse Vai vir aqui, ó Pulse, né Depois clicar aqui em Buy Buy Comprar, né Comprar Flux LP Clique aqui Vamos comprar uma quantidade Aqui, ó Por exemplo 20 O SD6 Se o botão não aparecer aqui Galera, você vem Às vezes não aparece, né Você vem aqui E dê uma diminuída No zoom da página Para o botão O que acontecesse comigo Não combina Agora não está mais acontecendo Mas se acontecer isso O botão não deu para você enxergar Você dá uma diminuída No zoom aí Do navegador Para poder enxergar o botão Esse é um macete aí Nesses bugs aí Que a gente pega Em test net A gente vai aprendendo Agora aprovar aqui o SDC, né Que máximo, né galera Não, máximo vai tudo Não é tudo que eu quero Deixa eu dar uma rejeitada aqui Um de novo, né Eu vou ficar sem tokens Para fazer o test net Aprovar o SDC Vou botar o default Seguinte Aprovar, né Aprovação submetida Está esperando aqui As confirmações da MetaMask Pronto Agora a gente vai clicar aqui No botão Buy Flux, né Mais uma confirmação E pronto Está confirmando ainda, né Olha lá Foram compradas 10 Flux LP Foram Feita aí A liquidez Depois a gente Comprar a liquidez A gente tem que vender Comprou aqui Agora vamos vender Vem em CEL Flux LP Lique aqui, né galera E vamos vender Para o Phantom Uma insuficiência De liquidez Isso é bem chatinho Vou botar um aqui Vamos ver se vai dar Agora deu Você tem que regular aqui, né Galera Se der a mensagem aqui De insuficiência de liquidez Você coloca um valor menor aí Vender Só fazendo aí Que você vai descobrindo Os macetes Fizemos a venda, né Galera Fizemos aqui A venda Acho que é isso Deixa eu dar uma atualizada Aqui no site É Fizemos a parte Adicionamos E Retiramos as liquidez A negociação Como aqui é uma plataforma Perpétuos Mercado Futuros Long, Short E fechar as posições Aí a gente vai Deixa eu dar uma traduzida aqui A gente vai em Trader Vamos lá na opção Trader E aqui a gente vai fazer As operações De De Long E Short Vamos fazer a primeira aqui É long Parece que tem que fazer No par Com o FTM Não dá ruim Vamos botar aqui Mondoleta mesmo Diz que mínimo de ordem É 10 Isso aqui Você tem que ficar configurando Aqui, né Galera 10 Vamos ver aqui Se vai Aí Suficiência de liquidez Deixa eu trocar aqui O Mínimo de ordem É 10 20 Já não deu 25 Aí você tem que ficar Regulando aqui, né Galera Até dar 10 dólares Máximo de FTM Excedido Olha que está Tem que trocar aqui Para Outra moeda 5 Ainda não ativou Vamos ver aqui Bem, agora foi Galera Consegui fazer aquilo Para FTM ETH Abrir o long Clica no botão Tem que ficar vendo aí Galera De uma setinha Long Bagulho Tudo bugado Fala que é uma coisa Depois é outra Isso aqui vai demorar Bastante Galera Demora muito Demorou muito Eu fazendo aqui Vou até fechar aqui Vai abrir sua metamask Vai pedir as confirmações Eu tenho duas posições Que eu já abri aqui Então você vai fazer isso aqui No long Vai regulando Até ativar ali Vai vir depois aqui no short Vai fazer a mesma coisa Deixa eu botar aqui 5 Vamos ver se vai dar certo 5 Minimo de ordem 10 Meu Deus Tem que ser 11 11 Vai ativar a opção aqui Shorts Ver que eu estou sem balanço De ETH Vamos ver se Phantom Ativou aqui A USDC com Phantom Você tem que ficar vendo aí O que você vai conseguir fazer Aqui está dando mais Phantom Vou botar menos aqui Vou botar 2 Bem galera Você tem que ir regulando aqui Depois você tem que fechar As posições aqui Que você abrir Close Vamos fechar a posição aqui Vou botar aqui Vou botar o máximo Olha o botão não está aparecendo aqui O que a gente faz Agora está confirmando Aquela transação que eu fiz lá O que a gente vai fazer aqui Para diminuir Diminuir aqui no zoom Até o botão aparecer Está nem aparecendo direito aqui Mas eu vou dar um clique aqui Acho que ele vai Então aqui você fecha o seu long Veja aí As confirmações que você tem que fazer Aqui é a mesma coisa Deixar o long E o short Mesma coisa aqui Fecha o seu long E o short Vem aqui Clique aqui Está meio bugado galera Tem que ficar regulando aí Para ver o que você vai fazer Nas quantidades aí Vamos lá Fez essa tarefa aqui De negociação Negocie long Negocie short Depois que a gente concluir Tem que fazer as trocas Terceira tarefa aqui É fazer os swaps Aqui na plataforma As trocas Você vai vir aqui Em swap E aqui você faça As trocas também Vamos ver se eu vou conseguir fazer Será que está tudo bugado Aqui swap Trocar para ethereum Não está conseguindo fazer Ele diz que é o tal do Acho que é o tal do mínimo Sei lá Tem que ser 4 Ainda não está indo Porque o balanço aqui está menor É galera Você tem que ir configurando aqui Pessoal Quando ativar o botão aqui Você vai vendo aqui As quantidades Certo Porque isso aqui Esse testnet está bem bugadinho Até você conseguir fazer Aqui os swaps Você faça as trocas Depois você vai E preencha lá o formulário Vai lá o formulário aqui E preencha esse formulário Além disso Vá lá no discord E faça os prints Das operações Que você fez aí No testnet Então é isso aí galera No vídeo de hoje Aqui trazendo Testnet aqui Da Flux Flux exchange Testnet aí Com 2 mil dólares Distribuídos E NFTs também Então é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Não esqueça aí De deixar o seu like Se não é inscrito Se inscreva no canal E valeu Até o próximo vídeo